Neste ano de 2023, temos eleições para conselheiros tutelares. Eu estou aqui com o doutor Davi Cândido, ele que é assessor jurídico aqui da Prefeitura Municipal de Piuí. Ele também vai nos dar mais detalhes sobre o funcionamento destas eleições. Doutor Davi, boa tarde. O que o senhor pode nos falar sobre o funcionamento destas eleições? Como vai acontecer? Quando? O procedimento do conselho tutelar acontece de 4 em 4 anos, geralmente no ano que antecede o pleito para prefeito. Então, este ano de 2023 é o ano para a eleição, a escolha dos novos representantes da sociedade no conselho tutelar para o próximo quadriênio, 2024, 2025, 2026 e 2027. Doutor Davi, fala para a gente, quem pode se candidatar? Olha, via de regra, existem os requisitos do edital. Quais são? Que têm reconhecida idoneidade moral, firmada através de certidões negativas, cíveis e criminais, do TJMG, do TRF, da primeira região, assim como certidão de débito, negativa de débito municipal, estadual e federal. Assim como idade superior a 21 anos, residir no município há mais de dois anos, estar quites com as obrigações eleitorais e gozo dos seus direitos políticos, não ter sofrido penalidade e perda de mandato de conselho tutelar no período vigente, que é esse período de 2020 a 2023, comprovação de, no mínimo, conclusão do ensino médio, comprovada experiência na promoção e proteção de defesa dos direitos da criança e adolescente, atestado por entidade inscrita no CMDCA, não exercer mandato político, não estar sendo processado criminalmente, não ter sofrido nenhuma condenação criminal ou transitada em julgado, estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de conselheiro tutelar e, por último, ser aprovado na prova de conhecimentos específicos. Depois, feito esse processo de habilitação, ele já vai estar apto a participar do pleito eleitoral que vai ocorrer no primeiro domingo de outubro, dia 1º de outubro. Bacana. E eu gostaria que o senhor nos falasse também, quem pode votar? Todos os eleitores que estiverem em dia com as suas obrigações eleitorais poderão comparecer no local da votação, que ainda não foi escolhido, mas que será avaliado e escolhido pelo conselho, pelo CMDCA, e após, com ampla divulgação para a sociedade, do local da votação, o horário, o horário de praxe, das 8 às 17 horas, mas todos os eleitores que estiverem em dia com as suas obrigações eleitorais poderão comparecer e votarão. Doutor Davi, caso as pessoas queiram se inscrever, se candidatar para ser conselheiro tutelar, como elas podem estar fazendo? Olha, para essa legislatura, para essa campanha de legislatura, essa inscrição é feita de forma física, na sala dos conselhos municipais, situado lá na Secretaria Municipal de Assis Social, rua Padre Abel, número 419, sala 104. Haverá lá o servidor à disposição para estar atendendo a todos, dando as orientações necessárias, e estar colhendo toda a documentação constante no edital. Inclusive, qualquer tipo de informação que for necessário, eles estarão lá de prontidão, caso haja alguma informação complementar que não tenha sido respondida, nós também, aqui, do jurídico, do CMDCA, da Comissão Especial Eleitoral, estaremos à disposição lá para estar respondendo o que for possível. Lembrando também que essa inscrição é feita de forma física, devido ao fato de nem todos os interessados terem acesso às redes sociais, terem acesso a e-mails, a todo esse acesso formal, né, digital. Então, é por meio físico ainda esse ano. Tá, jóia. E o edital, ele pode ser, ele está disponibilizado no site da Prefeitura? Sim, está disponibilizado no site da Prefeitura. Ele foi publicado no dia 31 de março desse ano de 2023, e as inscrições vão até 31 de maio de agora, 31 desse mês de maio. Doutor Davi, neste ano, o TRMG, ele afirmou que serão utilizadas urnas, foram disponibilizadas urnas para as votações. Eu gostaria de saber se Piuí vai estar aderindo. Sim, Piuí, inclusive, ele teve o prazo, foi agora no último dia de abril, salvo engano, o município de Piuí, o doutor Paulo, ele fez a adesão a esse programa, já foi enviado já o termo de adesão, então agora estamos aguardando o deferimento do TRE para que a gente possa proceder com essa eleição através das urnas eletrônicas. Tá, jóia. Eu gostaria que o senhor falasse brevemente também sobre as atribuições, que não é um trabalho assim fácil, né, para o Conselheiro Tutelar, e que muitas pessoas talvez se enganam, né, eu gostaria de deixar aberto então para o senhor falar sobre um pouco dessas atribuições. As atribuições do Conselheiro Tutelar são atribuições que são inerentes à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade ou de violência. Então, é grave, né, essas atribuições são situações graves para a nossa sociedade, onde o Conselheiro Tutelar, ele tem o poder de atuar em loco e também de ter as suas decisões ali serem autoexecutadas, né, se eles entenderem que deve ser tomada determinada atitude, essa atitude ela vai ser executada por eles próprios, né. dentre outras descritas no próprio ECA, na própria lei municipal, até mesmo no próprio regimento interno do Conselho Tutelar, mas são atribuições essas todas inerentes à própria legislação mesmo.